Qual que você prefere? Qual o melhor Bruce Wayne? Cara, eu... O melhor Batman. É que assim, eu tenho um... É difícil dissociar o Bruce Wayne, o ator, personagem do filme, né? Que é o seu filme preferido. Que eu gosto muito mais do Bruce Wayne. Eu também gosto do filme preferido, mas... Cara, o Ben Affleck é... O Ben Affleck me surpreendeu, sabia? É que é engraçado. Eu sempre fico tipo, mano, esse cara não vai dar conta, tá ligado? Porque você tá com a imagem do cara anterior que arregaçou, aí você fala, puta, esse cara não... Mas ele foi bem pra caralho. Quem eu não gostei foi o Jared Letton, mas acho que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiriam ir tão perto do... Pô, mas o Snyder deu um... Mostrou que era possível ter feito um bom Coringa com ele, né? Ficou melhor. Não, mas mostrou que era possível. Primeira coisa que fez, tirou todas as tatuagens lá dele, né? Meteu maquiagem pra cara. Falando, não vai ser o MC Guimê. Parece o MC Guimê. Parece o MC Guimê, não. E aí, pô, deu uma esperancinha que poderia salvar esse Coringa, porque é um puta ator, né? O Jared Letton. Mas sabe quem daria um bom Batman? Mande o ator que fez o Negan no... Sim. Ele estava sendo cotado porque ia ser o pai do Batman, né? Vai no Flashpoint, era o sonho, né? Esse é um Batman, tipo, Batman é... Foda, um Batman homem de verdade, a moda antiga, tá ligado? Vai matar, foda-se. Eu acho que esse seria o bom. Mas eu acho que poderia até aparecer no Coringa esse Batman. Ia ser foda se realmente aparecer e ninguém tá sabendo até agora, não falaram nada, porque você falar que vai ter o... Caralho, Michael Keaton, caralho, chama um pouco a atenção. E do nada a gente ter essa surpresa de ter o pai do Bruce. Porque até o Michael Keaton, que tem aquela curiosidade de roteiro dele cortar falas pra poder que seja sucinte os caralho, que eu acho foda, porque o Michael Keaton é foda, é um dos melhores, eu acho, da história, assim. Comediante sem dar. Só que, mano, o Batman dele ainda não é o Batman, tá ligado? E eu não sei, porque também, tipo, quando eu leio o Batman no quadrinho, eu não posso dizer que é um só, porque são vários Batmans, de vários autores. Versões diferentes. Mas não é o Batman que eu gostaria de ver ainda. Eu acho que esse do Negan me... Fisicamente me fala, ó, esse cara chega perto do que eu queria ver como Batman. Você já assistiu as animações da DC? Vocês viram? Cara, eu assisti algumas. Eu queria que a gente tenha muito ver as animações, porque tem a cronologia também, os... Tudo que a Marvel construiu no cinema, a DC construiu com as animações e é foda demais. O filme, a animação do Esquadrão Suicida, se o filme fosse daquele jeito, exatamente como é o desenho, cara, você fala, cara, é o melhor filme que tinha. É, né? É impressionante, assim. E o Flashpoint, que começa tudo lá no Flashpoint e tal. E tem a cena clássica do... Pesadona. Batman matando o coiso. Não, tem desenho com cenas de sexo. Caralho. É legal, Zanin, dá pra ver toda... Mano, tem uns 12 filmes, 13 filmes. Eu vi os antigos. Tem a piada que mata... Como é que é? Piada mortal. Piada mortal não é desse bagulho. É um filme à parte que fizeram lá do Batman. Não tá nesse... Nesse grupo. Nesse grupo. Foi tudo construído. Começou, acho que, se eu não me engano, devido ao Flashpoint, porque no Flashpoint a coisa voltou no tempo, aí criou-se uma outra linha. E aí começa ali. Aí começa do Batman. É Batman e Robin, que é o Damian, que é o filho, o neto do Hazal-Ghul. Que o Batman come a... Tá ali, é uma das duas filhas dele. E nasce esse moleque, o Robin, que é o Robin mais sangue no zóio, né? É o mais revoltado, assim, os caralho. Então, nessa já tá o... O Dick já é o Asa Noturno e tal. E aí vai parte dessa, vem Liga da Justiça, todo... Cria todo o Superman. Cara, é... Caralho que é o Robin que morre. O Dick era o que veio do circo, né? É o segundo, que é o... Porque eu lembro que eu tinha uma HQ que era que o Coringa mata o Robin, inclusive com o pé de cabra, assim, mano. Que é o do Capuz Vermelho. Eu tenho essa animação também no Capuz Vermelho. É uma das melhores. Você tem que matar o Robin do caralho. Não, vamos pesquisar. Porque tem o Dick, não é o Dick, não é o Damien nem o Dick, é o outro, cara. Que é o mais sem graça. Vamos pesquisar. Mereceu morrer. Ele era... Inclusive aquela cena do tapa na cara lá, tá nessa HQ. São três volumes da morte do Robin. E, cara, é muito realista essa, assim, apesar de ser coloridona e tal. As cenas acontecem, tipo, no Oriente Médio. O Liga fazendo esquema no originário. Jason Todd. É isso. Que aí vira o Capuz Vermelho depois. Devia ter alguém no chat agora gritando isso, né? Pra gente. Putz, como é que vocês não lembraram? Jason Todd. Mas uma coisa que é da hora, eu tava vendo... Vale a pena ver, então. Vale muito a pena ver. Mas tem algum lugar pra achar? Tem seu torrent? Se você quiser, eu te empresto. Eu tenho todo. Eu sou esse cara que coleciona. Ah, capaz de a HBO ter tudo. Ah, na HBO, pode crer. Eu tinha anotado em algum lugar toda essa sequência aí. Numa dessa eu consegui até mandar pra vocês. Eu tava vendo... Tem um cara que fez um vídeo falando quais partes do Dark Knight, né? Do Cavaleiro das Trevas foi tirado. Tem a sequência aqui, ó. Caralho, o cara tem... Já é linha de... Pronta a entrega. Começa no Flashpoint, 2013. Aí, 14, Liga da Justiça War. Aí, o filho do Batman. Aí, Liga da Justiça, Trono de Atlantis. Atlantis, que é do Aquaman. E é sequencial, né? Sequencial. Aí, vem tudo em 2015 e termina em 2020. Liga da Justiça... Guerra de Apocópolis. Guerra. Um baita no desenho. E aí, vem tudo em 2015. 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 E aí, vem tudo em 2015.